E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Pai Também Joga, Jogo Não Joga E já começando esse vídeo aqui, falando pra vocês não esquecerem de apoiar o código Pai Também Joga Por quê, pai? Porque me ajuda muito e muita gente não tá apoiando, a gente tá com pouquíssimos apoiadores E muita gente tá assistindo o vídeo, então se você que tá assistindo o vídeo for lá e apoiar o meu código Eu vou ficar muito feliz, tá galera? Hoje a gente vai mostrar pra vocês algo secreto, né? Que tem aqui no Fortnite Lego, se você não viu os outros vídeos, tá cheio de tutorial Vídeo de tutorial iniciante, como construir carro, como construir barco, voador, avião Como construir, é, achar... é, como que fala galera? Eu ia falar Maria Mole, madeira macia, como achar várias coisas E hoje eu vou levar vocês pra descobrir o que tem no final do arco-íris, tá? Ó, é muito importante você ir até o final do arco-íris, por quê? Porque a gente vai achar itens secretos, que às vezes você tá num level baixo E você acaba desbloqueando antes da hora Sim, galera, antes de você evoluir sua bancada ou chegar no level máximo da sua vila Então é muito importante você ir até o final, tá galera? Do arco-íris, que a gente vai fazer isso agora Vamos só comer a pimentinha aqui Pronto, pimentinha E vamos lá galera, ó, estamos chegando no final do arco-íris Outra coisa importante, depois que você fazer o glider, tem um vídeo ensinando vocês a fazerem o glider, né? Asa delta aqui no canal É legal sempre você fazer essas escadinhas, que daí você pode ir adiantando, né? O seu trabalho Vamos lá galera, estamos chegando aqui no final do arco-íris E sempre no final do arco-íris vai ter uma surpresa Então é importante, ei cara, sai daí velho É importante você realmente ir no final do arco-íris, tá galera? Ó, estamos chegando ali no final do arco-íris Lembre disso, sempre vai ter algo pra você pegar E a gente vai ver o que tem pra pegar ali junto dessa vez Lembrando que pode vir itens novos Podem vir itens nunca feitos Pera aí, ai! Só que eu tô no level máximo da ilha, né galera? Eu só preciso arrumar minha ilha Nossa, o lobo tentou me matar velho Vambora, pega o geyser aqui E estamos chegando Já deixou o like, quem é humilde também deixa o like e me segue no Instagram Que o pai posta tudo aqui sobre Orlando E também no pai também vloga meu canal de vlogs aqui dos Estados Unidos Ó, aqui é a caverna onde você consegue pegar vários itens de minério Tá raro, é importante ir na caverna Muita gente não vai na caverna e depois fica Pai, eu não fui na caverna Estamos chegando aqui galera Nossa, ela nasceu no mesmo lugar da outra vez galera Olha isso, que da hora Chegamos aqui na nuvem secreta, família Olha que irado, galera A nuvem secreta, ela dropa itens e sempre tá no final do arco-íris Então quando você vê um arco-íris, você pode ir que ela vai tá lá, tá galera? Olha isso, mano Que irado Pera aí Uou! A gente chegando aqui, a gente... Não acontece nada Eles tão dançando Isso, fica eles dançando Aí você pensa, o que será que é, né? Tem que bater aqui Tem que atirar no cara Dar um pipoco Será que eu tenho que pular ali, voltar Olhar, dar um tiro de longe Assim, ó Show! Não galera, você não tem que fazer nada disso Lembrando, essa escada já tava construída Mas pra você chegar até a nuvem Você vai ter que construir uma escada, tá? A não ser que você tenha a sorte de estar em cima da montanha e ela aparecer embaixo Então normalmente você vai precisar construir uma escada pra achar a nuvem, beleza galera? Muito importante isso aqui, ó Vamos lá, deixa eu pegar e mostrar pra vocês o que acontece quando a gente chega aqui na nuvem A gente só chega aqui na nuvem e a gente tem que dançar, família Dançou Olha o que vai acontecer Eles dropam vários itens E muitos itens desses você nunca acharia tão cedo se o teu level da bancada ou se o teu level da vila estivesse baixo, tá? Ó, aí eles somem Já era, galera Olha que doido isso Sério, sério Isso aqui, quando você ver arco-íris, vai atrás, família Não esquece que vai adiantar, às vezes, muitas receitas pra você Agora a gente vai ver o que ele dropou Meu Deus, a galinha tá comendo Não deixa a galinha comer, tá? Ó, isso aqui eu não tenho ainda É novidade até pra mim que tô no level máximo Pizza, galera Olha só que da hora Pizza é novidade Eu não tinha uma pizza Deixa eu comer uma pizza e ver o que acontece com a pizza Ela vai restaurar toda a minha vida mais rápido que tudo Mas demora muito pra comer Olha isso Rapaz Nossa, olha o tanto que aumentou minha vida, gente A pizza Uou Caraca, eu tô com muito coração Gente Só que esses outros quatro corações ali São corações provavelmente improvisados, tá? Agora eu tô ficando com frio Ovo Dinamite Ele dropou Carne E pena Então valeu muito a pena Vir no arco-íris Mesmo eu que tô no level máximo, tá, galera? Por causa da pizza Eu nunca teria achado essa pizza, ok? Agora eu vou ter que pegar E comer aqui, galera Uma pimenta, tá? Porque eu tô com frio Então quando tá frio Você come pimenta Ou come hambúrguer Pra você tancar os biomas que tem pelo mapa, tá? Tanto pra você É... Ir pro deserto É bom você fazer hambúrguer Ou levar pimenta A pimenta Ela te ajuda só dois minutos Mas, galera O hambúrguer te ajuda dez minutos sem passar frio Olha ali, ó Tá vendo a pimenta ali? Agora apareceu Tá vendo? Apareceu ali, ó Um minuto e cinquenta e cinco Que agora eu vou ficar com menos frio O hambúrguer é melhor Porque ele dura dez minutos Então quando você quiser explorar o gelo Você tem que Ir com o hambúrguer Brabo demais Galera Você gostou Dessa dica? Já merece seu like? Se inscreve no canal Agora eu vou mostrar pra vocês Outra dica importante Que a galera fica me perguntando Dica de como achar Pálvora Galera O melhor jeito de você achar pólvora É no deserto À noite Pelo menos o que eu acho, tá? Na minha... Aqui, ó Você vem aqui E mata esses caveiras cowboys Eles dropam pólvoras, tá? E bastante Ó, peraí, peraí, peraí Sai daqui, rapaz Sai daqui, rapaz Ó Beleza Ó, pólvorazinha aqui Beleza Isso aqui pólvora vai precisar muito Pra você fazer carro voador Pra você fazer barco voador Pra você fazer várias coisas Você vai precisar muita pólvora O jeito que eu encontro mais fácil É sempre à noite Vindo enfrentar esses cowboys aqui, véi Ó, mais uma pólvora aqui Beleza Ótimo É isso que a gente precisa A gente precisa de muita pólvora Sai daqui, seu marginal Só dá assim aqui pra você, ó Ó, ó Opa Olha Tá vendo que esses aqui sem chapéu Eles não dropam? Vamos ver se esse aqui vai dropar Esse tá sem chapéu Ele não dropa pólvora Tá vendo? Não dropa mesmo, galera Não dropa mesmo Os que dropam são esses com chapéu Olha só Vamos acertar ele aqui Peraí Boa Aí Pólvora Tá vendo quantas pálvoras eu peguei? Peguei seis pálvoras, tá? Vamos lá Eles tão brigando com Tô brigando aqui com o lobo, cara Peraí, cara Tá maluco, véi? Sai daqui, deixa o like Se inscreve no canal Apoia o Código Pai também joga Se você apoia o Código Pai também joga Comenta Eu apoio aí, galera Que vai tá me ajudando Demais você apoiar Beleza? E manda pros amigos os tutoriais E pede pros amigos Também apoiarem o Código Pai também Joga, sai daqui, véi Tá maluco, véi? Só uma flechada Mais uma flechada Boa Ó Isso aqui é importante Garra de areia raro Você só vai achar Matando os lobos no deserto E também Muitos itens importantes, tá? Como obsidian e tal É só Em caverna, galera Do deserto Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês É que eu não tenho aqui Mais exemplo Pra gente construir aqui, ó É... Deixa eu pegar aqui rapidinho Rapidão pra vocês Algum item aqui Que precisa Cadê a luz? A luz é importante Núcleo brilhante, tá? Você vai encontrar Só na caverna do deserto Beleza? E também Você vai encontrar Obsidian Aqui no deserto A âmbar Você vai encontrar Nas montanhas do deserto Então os itens mais importantes Você vai encontrar Aqui no deserto E principalmente Na caverna do deserto Mas lembrando Pra você pegar eles Você vai ter que Evoluir a sua Bancada Muito importante Peraí, deixa eu matar Esses caras aqui, galera Boa, peraí Peraí Ah, e esses caras Também dropam TNT, tá? TNT é bom demais Boa, nossa Que TNT mata rápido Sai fora, irmão Sai fora, irmão Aqui, ó Caverninha aqui, ó No deserto, tá? Beleza Ah, uma outra dica importante Pra você não perder Os lugares Você pode marcar no seu mapa Com esse aqui, ó Tá? Você vem aqui no começo Você coloca esse aqui, ó Marcador de mapa Coloca no mapa Na frente da... Da caverna E coloca o símbolo que você quiser Exemplo, você coloca aqui E coloca tipo caverna, entendeu? O jeito que você entende E aí pronto Você já vai saber Aonde fica a caverna Pra não perder É sempre importante Você colocar essas marcações Aqui essa caverna A gente já limpou, galera Tem muita coisa aqui Que a gente já limpou mesmo A gente já fez a limpa Aqui na caverna Sementes também A gente encontra aqui Pra plantar, ó Tem muita coisa aqui Olha ali, olha ali, olha ali, ó A caverna tá cheia de coisa aqui ainda Tá nada Tem só um pouquinho aqui, ó Olha aqui, ó Só um pouquinho Beleza, galera Espero que... Aqui é obsidian, tá? Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês Realmente Socorro O cara quer me botar fogo Deixa o like Se inscreve no canal E rumo A... Dois milhões? Caraca, dois milhões de inscritos Tá bom? Conto com vocês Beijo, até o próximo vídeo Valeu! Apoia o código pai também Joga, não esquece, hein, Bajiral Respect the father Volta pro lobby Seu marginal, seu marginal Volta pro lobby Respect the father Respect the father Volta pro lobby Só na moral, só na moral O caminho é íngreme Com altos e baixos Tem muitos querendo Aplaudir seu fracasso Fica ligado, não desiste, não Os planos de Deus São os melhores que não Eu já falei, mas vou repetir Respect the father Tô saindo daqui Paz, amor, adeus, solidão Ninguém acreditou, mas eu venci, irmão